Aô meu povo, olha eu aqui de novo Eu vou estar cantando essa moda pra vocês aí Vou passar um pouquinho aqui, beleza? E vou estar oferecendo o meu amigo Ronaldo aqui de Vinhedo O meu amigo Lucas lá de Nazaré Paulista, Santa Luzia O meu amigo Zé Maria também O meu amigo Zé, o meu amigo Lica O meu amigo Rafael de Cachoeira Paulista O meu amigo Jair também que está aqui em... Como é que é a cidade? Está ali perto de Ativaia Mairi Porã Bragança Paulista, meu amigo Rinho Que está sempre curtindo ele Uma pessoa lá de Bragança também Que eu não falo a mão porque eu esqueci o nome dela Que não era pra cantar uma moda O Caçador, o Caçador eu até já acabei Estou lembrado aí Mas se não, o cara grava depois de novo também Beleza? Vai estar pra todos vocês É meu amigo Popó aí, Bragança Paulista Beleza? Vamos, chamadão? Comprei uma mata verde E no coronel E no ancho de balote Amadei com cipó-cambina Fiz na beira da lagoa Só para pesca traína Eu não me incomodo Que me chamem de caifina No lugar que o índio cansa Muita gente se admira Canoa, pinta e paineira Varejão de barriga Há oito pés a uma roupa Pois pelo de sucupira Se joga a tarrafa na água Sozinho o homem não tira Cato em paredes Esparisco quando cai na minha mina O joão que joga a flecha Da tua rua de vira Eu sou grande caçador Também gosto de um gatinho Quando eu entro num pagode Não tem quem não se admita Tudo é pequena, pior Contém que o povo delina Se a tristeza está na festa É o cheiro é na fietina Bato o pão Bato o pão Aí bato o pé Até a doça suspina Muita gente não conhece O cantar da cor do pão Não sabe o gosto que tem A pinga com sucupita Morando lá na cidade Não se come como quina É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não gosta mentira Aí quem gostar do vídeo Deixa o joinha para nós Compartilha também Que a gente fica muito feliz com isso E se não é vocês Eu não estarei aqui cantando Muito obrigado E Deus abençoe Até a próxima